Então tá galera, vamos curtir aqui o game Positronx E hoje é dia de matar geral É isso aí galera, em primeiro lugar agradecer ao John e a galera do Scorpio Studios Por terem enviado uma aqui pra gente preparar esse gameplay aqui pro canal hein E galera é o seguinte, esse aqui é um game que ele tá em acesso antecipado A gente recebeu aqui acesso a uma versão da Alpha do game pra conferir com vocês aqui E ele é meio com FPS, com algumas mecânicas diferentes A gente pode alterar aqui física, tempo Então eu tô bem curioso pra dar uma olhada nesse game aqui também E a gente vai deixar o link aqui na descrição pra quem quiser comprar o jogo na Steam Galera, acho que vamos lá, single player A gente só tem aqui a opção de novo jogo né, porque a gente ainda não jogou Beleza, a gente tem o nosso personagem Vamos ver aqui, tá com os outros bloqueados A gente por enquanto só tem o Positron aqui E aqui a dificuldade, acho que vamos no normal por enquanto né Beleza Aqui nossos modificadores de jogo, a gente tem no momento Duas vidas adicionais e uma pontuação É tipo uma nerfada de experiência aqui né, que a gente ganha menos experiência Vamos lá então, bem-vindo ao acesso antecipado do Positron Tá, aqui ele tem toda a explicação né, que os Positron são máquinas E aí dá a historinha aqui que a gente vê outra hora né, pro gameplay aqui Vamos direto pro jogo né, aí ele tem ali nos ensinando como jogar Lembrando que esse é um game pra PC, mas a gente vai testar aqui com controle mesmo né Isso aí Vamos nessa Legal, nos dá mais experiência essa parada aqui Interessante Ah, aqui os outros personagens né, a gente saiu de uma dessas cápsulas né O senhor tem 80 balas né É Vamos lá então hein Ai, 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 que era só quem vai aparecer aqui Vamos só ver Tem um barulho aqui, mas é só o barulho dessa parada aí Beleza, vamos aprender as mecânicas né É, esse é o tutorialzinho né Ah, o corredor à esquerda aqui Aquela câmara ela não dá pra abrir, da sala anterior Tá Qual? Aquela ali voltando Tipo, essas aí não dá pra abrir? Eu acho que não Não, né Tá, beleza Ele dá pra usar o espaço ou é o LB aqui no controle Deixa eu ver se a gente tem como alterar aqui Só pro tutorial ser baseado no Gamepad Beleza Não sei se o tutorial ele vai basear no Gamepad É, ou a gente vai descobrindo aqui no controle mesmo Tá, a gente vai ter que pular aqui Uhul Fechou Ah, dá pra fazer um tipo um pulo duplo? Ah, dá pra fazer um pulo duplo Opa É, tá Conseguiu Dá pra dar meio que uma roubadinha aqui, é isso Olha aí Eita, já estão nos atirando, pera aí É aí que o bagulho mal começou E a música já tá toda Já usei uma parada aqui, pera aí Tá Beleza Gostei, double kill Acione pra usar o tiro primário, mate os inimigos Ah, e pegue o loot depois Dá o lootzinho A gente pegou munição aqui, né Beleza, vamos seguir aqui Tudo bem, tecnologia Opa Tá Ah, eu tiro o secundário aqui Opa Ah, eles tem que ricochetear, é isso Ah, aqui, ó Fazer ricochetear Por baixo pra acertar nele Que da hora Se tu te posicionar naquela bolota Se eu matando todo mundo Tem como eu passar por cima aqui? Se tu ficar naquela bolota colorida, não abre? Uma bolota? Sei lá, sai do chão Isso aqui? Não, não Não É só pra prender mesmo Ah, foi essa parada que a gente usou, né Olha o controle do tempo Deixa eu ver se a gente consegue aqui pelo... Ah, aqui, ó Aqui é o scanner, né Pera aí Controle do tempo Aqui não funcionou, mas vamos ver Opa Caraca Qualquer coisa, tirar por baixo pra ricochetear Ah, beleza A sala tá segura agora Nossa Pois é, eu quero ativar o controle do tempo É isso aí que a gente tava fazendo É o controle do tempo Ah, é ficar tudo em slowdown Ou motion, entendi Ah, essa é a parada Beleza, terminamos aqui essa primeira parte do tutorial Agora nosso objetivo é causar 4 mil de dano Então vamos seguir por aqui A gente prepara pro combate Olha lá que bagulho vai ser tenso agora Enquanto tá, ok Tem o nosso mapinha ali Opa Caraca, tão vindo pra cá Eu não vi que ele tava vindo pra cima Olha, fragmentos de núcleo São um tipo especial de item Coletável, né Que fica... Que é deixado pelo inimigo Que morreu, né Olha, eles são a moeda do jogo Que permitem comprar equipamentos Do coletor do núcleo, né Olha, a quantidade de fragmentos do núcleo São mostradas no inventário do jogador A gente vai ter que coletar esse lootzinho aqui Pra provavelmente comprar armas e tal A gente pode pisar nesse lugar aqui Tá meio... Tu é meio robô, né Então eu chuto que dá, mas... É, deu Eu chuto um ataque corpo a corpo Pra quem não tem Deve ter, né Deve ter, mas ainda não exploramos Aí ele tá vindo outro Ele fica meio no slow, né Quando eu... Ai, caraca Que isso Que horror Que horror Isso aqui eu não tinha nem visto Tá Beleza Coletamos Tinha uma paradinha aqui, ó É que dá pra coletar aqui Acho que dá É, tá da dupla? Eu peguei? Peguei, né Pelo barulho, sim Tá Bora lá, então Tá bom bem, hein De vida Ali, ali, ali Morre Ai, esse bicho do chão aí Aproveitar o slow aqui, ó Aí Passou por duas Boa E essa sonzeira é da hora, Toninho É, pro pessoal Tem um lootzinho Ah, que a gente tá meio tropeçando um pedaço dos bichos aqui Vamos nessa Opa Deixa eu dar uma olhada aqui Ela disse que tem um inventário O que é que aparece no inventário ali? Ah, quantos inimigos mostram as estatísticas, né Nossa pistola Só dar uma olhada aqui no personagem Ah, aqui 175 os fragmentos Isso aí vai ser meio nossa moeda Pra depois Melhorar nosso personagem Provavelmente a gente vai ter granada depois, né Porque ali era uma boa De tocar uma granada E uma outra arma também, né Que é essa pistola aqui É, era boa Metralhadorona É Fechou A sala tá liberada Beleza Aí, ó Instalaram Pistola Escolher a tecnologia Melhorar o dano Controle do tempo Instalar essa aí, então Puxou Opa Olha aí, já tem vários Vamos usar o controle do tempo aqui pra facilitar a nossa vida E esses fragmentos que tu pega são o que mesmo? Isso aqui é meio dinheiro Depois a gente vai ter tipo uma lojinha aí pra comprar algumas coisas Nossa Aqui tem um portal Caraca, o que foi isso? Deu tipo um choquezinho, né Ah, vamos tentar entrar aqui Nossa, olha o ambiente aqui fora Logo foi Morre Ah, a gente upou o personagem, ó A gente upa quando a gente consegue superer o suficiente jogando Ah, aí upar o personagem e faz a gente desbloquear alguns recursos e conteúdos Conforme a gente avança no jogo A gente tá no nível 2 Beleza Opa Dá pra usar, pra ricochetear ali nele Morre Caraca, é bem resistente isso aqui Ah, agora eu quero ver Nossa, a gente foi morto Eu usei o slow e ainda assim o cara nos matou Caraca Meu Deus Eu senti que isso aqui era mais tenso o bagulho Caraca, a gente morreu Tá, vamos nessa Não tem problema Acabou o jogo pra gente Mas a gente já desbloqueou Tipo uma habilidade aqui, ó Ignora as forças de atração Tá, vamos recomeçar aqui então Já gostei, já gostei Beleza Vamos seguir aqui A ambientação também tá bem interessante Tá legal, essa parada toda futurista Matar cinco inimigos Ah, tem uma sala na fase Que fica tipo O negócio que reúne o núcleo Aí ele precisa ser acessado caminhando sobre ele Isso aqui Não Não, era esse aqui? Ah, esse aqui Tá, mas a gente não tem dinheiro no momento Então não vai dar pra Não vai dar pra usar esse aqui Quanto maior ele zera, não? Eu acho que ele zera, né? Mas ó, aqui ó Dá pra depois pegar escopetão Umas armas diferentes Ah, escopetão dá raro Essa é meio a lojinha do negócio Tá, temos o mapa aqui A gente tem que vir pra cá Beleza Pra esquerda aqui Ah, daqui que a gente veio, né? Já ficou toda perdida A Gabi já tá tonta Confesso que fico perdida A gente tem que causar 5 mil de dano 4 mil de dano Isso aqui Tá atacando Fui Tem várias aí No fundo desse buraco Caraca Jesus é louco, qualquer coisa É Mais aqui Ah, olha aí Nossa, isso Caraca Tá com 17 Balas 16, 15, 14, 13, 12 Caraca Não vai dar pra enfrentar não Tem que pegar mais aqui Opa Não, pera aí Caraca Caraca, saiu da frente Morreu É o Uh E aí? É, precisa ver ele ia rolando aqui Pera, tem mais um aqui, né? Aí, foi Tá com medo de entrar nessa sala aqui Caraca, tem um bicho escondido aqui Tem mais algum, hein? Boa pergunta Boa pergunta Só visenta Só visenta Só visenta Ó, campos são anomanias que você encontra no mundo Eles mudam as regras de física daqueles lugares e forçam você a adaptar o estilo de jogo Ah, tá com uma gravidade diferente Ah, tá com uma gravidade diferente É isso? Ah, tipo, meio possível Ah, subi assim Como se fosse um lugar fluido Caraca, olha aqui Ah, aqui, dá pra acessar esse anoro aqui Hum Ai, você me dá uma agonia que não consegue abrir, né? Dá a impressão que ninguém Que daria pra abrir, né? É Olha, tá cheitindo mesmo É fácil rico ou cheitar? E aqui, tem como destruir isso aqui Ó, todas as armas têm munição limitada Então você tem que gerenciar a munição com cuidado Dá pra usar a F pra fazer ataques corpo a corpo, né? Ah, tipo, conseguiu Conseguiu dar uma paulada nisso aqui Tá, mas eu vou ter que desligar isso aqui de alguma forma, né? Não tem como destruir isso Caraca, eu trouxe a munição mesmo E agora? Deve ter em algum lugar Nossa, eu fui aqui pra baixo e não deixei a munição pra cá Nossa, achei que tinha deixado A munição por aqui Não Não O único caminho é subir por aí? Acho que é Por baixo não tem Pra cá, pra esse lado tem alguma coisa Não, é Fechado Fechado, né? Então, vamos ter que vir por aqui mesmo Esse caminho aqui Vai reto por lá Não consigo pular por cima Isso, tem pra esquerda Opa Caraca, quem sem energia Não deu pra passar Eu tentei, né? Não deu, mas eu tentei Bom, galera Esse vídeo aqui foi pra mostrar Um inicio desse game aqui Pra quem quiser conferir aqui A gente deixou o link na descrição aqui Um FPSzinho com uma pegada meio diferente aqui Então fica a dica pra galera também E galera, não deixem de conferir as nossas lives Que rolam sempre segunda, sexta, às quintas e sextas Às oito e meia da noite E até a próxima Música 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 Música